Até fazer uma pergunta pra você, aproveitando que o Super comentou, hoje a gente vê, até nos top 1 do Olímpia, não vamos acusar, mas assim, grandes indícios que tem aplicações locais de óleo no músculo dos atletas. Como é que a arbitragem olha pra isso? Isso é uma coisa que tira ponto, desempata? Olha, eu arbitrei na IFBB, arbitrei na Naba, na WFF, arbitrei na Uaba, só no arbitrei na NPC ainda. Tá igual o Pinduco. Eu já fiz o convite, já fiz o convite pro Fábio. Não, mas tem que aceitar, pô. Você tá voltando, Fábio, você sabe que você tá voltando. Ele tinha abandonado a musculação, me deu as revistas, foi pedalar, mas a musculação nunca saiu da cabeça dele. Professor, essas federações, a gente sempre escutava assim, né? Ah, esse palco não encaixa nessa federação, essa linha é pra... Existe essa diferença de linha dependendo da federação? Não, não existe. Se você conversar com o pessoal das federações, eles vão falar pra você que existe. É, que quando a gente escutou, ah, isso aqui é padrão IFBB. Isso aqui é padrão, né? Viu? Bodybuilding é bodybuilding, né, gente? É padrão Naba, padrão Naba. É que acontece o seguinte, você pega uma federação que divide por altura, outra federação divide por peso, tem outra que é peso e altura. Aí dá diferença no palco. E aí vão físicos com características diferentes podem se dar melhor numa federação, se dar melhor na outra federação. mas quando você vai estudar, eu estudei todos os manuais de arbitragem. Você vê que a essência é a mesma, né? O bodybuilding é bodybuilding. Volume, simetria, condicionamento. No papel tudo igual. Isso. Mas você sabe que tem uns gostos ali, que nem... Como qualquer bancada. É, e a questão é quantos tem no palco, quem tá no palco, quem tá arbitrando. Porque assim, você vê claramente, porra, até onde eu acompanhei a Naba, por alto, por alto. Não sou nenhum grande especialista aqui de porra nenhuma. Eu sou o cara mais achisma aqui de todos. Mas assim, porra, eu vi os campeonatos lá do Donaire, lá na Naba. Bom, os caras tudo quadrado, cara. Os caras, assim, é geladeirona, mas os caras, assim, seco pra cacete, muscularidade demais, assim. É ver que até a musculatura dos caras é muito diferente. O nome daquele atleta que guiou sardinha? O Justin Wills. Justin... Justin alguma coisa. Já um coroa, meu. Um australiano. É, um australiano. Nossa, esse cara era bom, hein, mano? Seco, seco, seco de dar mojo. É tipo o Andreas Banzer, mais seco, mas sem quadrado, tá ligado? Só que assim, você vê que o cara foi o campeão absoluto lá na Naba. Só que eu acho que na FBB esse cara tomou um cacete, tá ligado? Mas se bem que ele competiu na NPC até se deu bem. Ele competiu, eu acho que no Arnold Classic Austrália, ganhou lá. E acho que ganhou um Procard lá. Mas acho que não... Acho que ele... É, ele ganhou no Amador. No Amador. Ganhou no Amador, né? Pro, acho que não dá. Mas então, você vê que é totalmente diferente o físico do campeão Naba pro NPC. Mas sabe também, eu vi o Donaire falar isso. Na época que ele competia na Naba, nem ele, nem ninguém lá se preocupava com cintura. Ele falou, a gente não tava nem aí pra contrair abdômen, pra fazer vácuo. Ninguém falava de vácuo naquela época. Donaire falava que ele queria ficar barrigudo porque os caras que ele gostava ficar barrigudo. Parecia que tinha essa ideologia. Os caras tinham que ser grosso, largo em tudo. E era uma falta de controle mesmo, de contrair, de pensar em que você tá posando, mas tem que esconder. Você sabe que quando a gente trouxe a Naba pro Brasil em 2001, nós reunimos um grupo de atletas, Edson Prado, João Bispo, Djalma Larocchi, que hoje tá na Espanha, Gilberto Feitosa. Selecionamos esses caras e aí a gente foi lá pro Mister Universe. Vamos ver o que dá. Nunca ninguém tinha ido. E aí quando a gente chegou lá, uma surpresa, o Edson vai e ganha a categoria. Surpreende. O Edson tava assustador na época. Muito grande. Um físico soberbo. E na época, quando a Naba veio, houve um desentendimento com a IFBB. A gente fazia parte da IFBB, saímos da IFBB pra fundar a Naba e dar mais possibilidade de se competir internacionalmente. uma abertura pros atletas terem mais possibilidade, né? E questionava-se muito isso. Será que um atleta da Naba ganharia um campeonato da IFBB? Né? E aí, quando eu assisti o Mister Universe em 2001, quem ganhou a categoria até 1,65m foi o Kamal Elgargne. Nossa. Que foi Mister Olímpia com 50 anos. Nessa época, 2001. 2001. Por isso que eu falo Kamal. 2001, ele ganhou a categoria, mas não foi overall. 2002, no Mundial da Grécia, ele ganhou a categoria e ele vai pro overall. Ele chega no café da manhã, eu virei pro Edson e falei, cara, será que ele vai competir, velho? Parece que ele tá tão pequeno, né? De roupa assim. Quando esse cara entra no palco, tira a roupa, né? Categoria 1,65m, velho, o físico dele já era soberbo, né? Então, se imagina um cara que se mantém competindo e treinando 2001 por 20, 21 anos. E só melhorou. Aí ele já era cascudo. Aí ele já era veterano. Aí ele já competia fazia uns 10 anos. Já ganhava todos os mundiais. E a origem dele é na Naba. E ele vem e ganha o Olímpia, né? 2-1-2. Cara, ele passa por todas as federações. 52 ou 51. Tá chegando no auge. Ou tá no auge agora. Tá no auge. E quer ou não, ele tá entre os três melhores do mundo, né? Ele ganhou um ano, segundo no outro, terceiro no outro. Tá se mantendo ali entre os três melhores do mundo, né? Então, eu lembro bem dessa referência. Mais uma vez, palavra de achismo de fã. Pra mim, meteram a mão nele em 2020. Pra mim, era pra ter sido campeão em cima do Clarida em 2020. O Chão Clarida ganhou dele, né? É. Pra mim, meteram a mão nele. Nas prévias, eu tava achando que o... Que o Kamal ia vencer, cara. Também achei que ele é... Condicionamento, a pele dele, a linha abdominal dele, os músculos, tudo mais fluindo. Eu acho que falta peitoral pro Clarida. Eu acho que falta volume de peitoral pra ele. Eu acho que é um ponto fraco dele. E aí, o Kamal, pra mim, tava soberbo também. Eu achei que ele ia levar de novo. Peitoral do Kamal, quadrado e fibrado. O abdômen encaixado. Mas aí é que tá, né? Tem que ver a conjuntura, porra. Vai ter dois, dois árabes lá na Open, na US2. Vamos dar pra esse cara aqui. As americanas também. Porra, você vai ficar com esse boom aqui de paquito? Não tem como, né? Chamar o americano. Tem que chamar o americano também, né? Tamo em casa, né, caralho? Sem dúvida. Mas não ficou ruim ele ganhar também, né? Merecido, né? Merecido. Você é louco, Kamal. Cara, é? Porra, eu fui... Aqui eu também falei uma groselha fugida. Eu gosto de exagerar nas frases dele. Eu gosto de polemizar. Porque, assim... Não, eu vou falar uma coisa. Polemizar é uma coisa. Não, porque, assim... Porra, é com o senso geral, assim. 100% das pessoas falam que o Rony Coleman, e é claro que é o melhor de toda a história. Porra, qual que é a novidade disso? Nenhuma. Aí eu chego com uma parada aqui. Cara, eu acho que esse cara aqui tem uma carreira mais foda que eu do quadro. Se você vê como um atleta, esse cara que é mais foda que o Coleman, na minha opinião. Aí, porra, quem é esse lá o quê? Pô, o Kamal Organi. Como você falou, 30 anos o cara tá competindo, ganho de todas as federações, ganho de todo mundo, e até hoje dá pau em todo mundo. É um novo... É só pra gerar uma discussão, um ponto de vista novo. Um pensamento, exato. Porque, se, porra, se pra gente falar que, porra, é o Rony Coleman, o Marshall Osnagos, porra, qual que é a novidade? Pô, desliga esse podcast, caralho. A conversa acaba ali. É, acaba ali, entendeu? Então tem que levar uma discussão. Aí, ó, os dois, né? O pessoal comentou que... Muito mais aparente, né? A musculatura do Carida. É. O pessoal comentou que ele era um novo flex, um flex miniatura. Compacto. A gente percebe que a região abdominal tem ganhado muito campeonato, hoje em dia. Porque você bate o olho ali, você olha pra região abdominal dos dois. E a maior diferença tá ali. Mas essa foto não tá privilegiando, também, o Kamal, né? Ele foi pego num momento meio ruim da foto, né? O Jason deve estar assistindo lá agora. Dá pra dar um play aí? O Ed. Ou vai dar strike? Acho que não dá, você precisa tirar o som. O Jason agora deve estar lá em casa. Olha o ombro, olha o ombro do Carida. Olha o ombro avontado. O Jason tava na live, não tava, não? Tava, tava. O Jason tá. Olha lá, pose a pose. De lado aí, pareceu o Kamal pra mim. Olha o glúteo do Kamal. E aí que é aquilo que eu falei, né? A harmonia do físico do Clarida visualmente, né? Um físico que você olha é mais bonito, né? Chama mais atenção, né? Até fazer uma pergunta pra você, mas aproveitando que o Super comentou, hoje a gente vê até nos top 1 do Olimpia, não vamos acusar, né? Mas assim, grandes indícios que tem aplicações locais de óleo no músculo dos atletas. Como é que a arbitragem olha pra isso? Isso é uma coisa que tira ponto, desempata? Olha, nós fazíamos isso lá no começo dos anos 2000, né? Quando o atleta, ele chegava pra pegar a numeração, nós dávamos uma olhada no físico do cara. Quando se percebia que existia uma aplicação local, nós sugeríamos que ele não competisse. Ah, é? Porque ele poderia não ser bem classificado por conta... Ele já era avisado de que ele não seria bem classificado porque aquilo estava gerando desproporção, né? Eu lembro bem curioso uma vez que um cara vem com o braço extremamente exagerado, inflamado, com marcações. E eu falei pra ele, cara, não participe, velho. Seu braço não tá legal. Pra sua imagem isso não vai ser legal. Sim, porque ele vai tomar um último também ali e vai ficar marcado. Aí, sabe o que ele falou pra mim? Não, você não tá entendendo. As abelhas picaram no meu braço. Então, velho, virou comédia, né? Cara, que mentira, né? Seu Calil, esse daí. Então, olha, sinceramente, eu acho que tem que... A partir do momento que é visível, é notório... Cara, não é músculo, né? O que não é que é músculo... Musculação, né? Bodybuilding, construção muscular, velho. Você não tá construindo músculo, né? Você tá enganando ali, né? Então, a minha opinião, quando eu percebo, é visível pra mim, eu vou jogando esse cara pra classificações mais atrás. Eu vi no Mister Universo um cara com o braço todo montado, com condições de ser primeiro, se ele não tivesse, ele foi jogado pra quarto lugar. Caramba. Eu acho que o cara tem que aprender, né? Que não é correto fazer isso. Perigoso. Mas e o problema agora, Fábio? Aí eu vou jogar a bucha na sua mão. Tá bom, manda lá. E o problema agora, que aí você vê lá o top do Olímpia, virou padrão, os caras tá com uns negócios estranhos lá? Então, aí é complicado, né? Aí quando vira um padrão? É. Aí quando vira um padrão? Como é que você vira pra um rádio show pra falar, melhor você não subir, Big Ram? Não dá, né? Ô, Big Ram, não dá, né? Falam do ombro do Radim, falam da lateral da coxa do Big Ram. Que assim, eu falei, não dá pra gente acusar, mas assim, dá pra suspeitar, porque é estranho. Mas eu acho que poderia ser feito assim, suspeitou? Legal, tá suspeito, né? Vamos fazer um ultrassom aqui pra ver o que que tem aí, né? Cara, tem local aqui, velho. Então, velho, não vai competir, né? Mas eu acho que não se tem coragem pra fazer isso, né? Sim, sim, sim. Mas é difícil você impor um negócio desse, porque aí vai entrar leis, né? Um monte de coisa. O cara pode querer processar eles ainda. Exato, pode acontecer, né? Tá me acusando? É, porque também isso vai abrir brecha pra coisa assim, porra, eu não gosto desse cara aí, mano. Vamos alegar que esse cara tem local, entendeu? Vamos cortar esse cara, porque esse cara não faz o nosso... Não reza a missa como a gente, entendeu? Então isso abre precedente pra muita merda também, entendeu? Isso é verdade, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.